Oi gente, tudo bom com vocês? Ah, mas é dia de cuidar da saúde e da beleza hoje, mas não vai ser das unhas, dos cabelos, nem dos pés, nem das pernas, mas da Pepeca. Ah, sou maluca? É, gente, a gente também tem que cuidar da saúde, da beleza, do bem-estar da Pepeca. Você não sabia não das suas partes íntimas? Até os homens, viu? Fica uma dica aí, mulher gosta do trânsito cheiroso. Ai, Filó, é gente, olha só, quer acabar com a candidíase, com a coceira, com a infecção urinária, com mau cheiro? Ah, mas a Filózinha aqui tem uma receita potente, porreta. Olha só, Filó, mas como assim? A gente tem hoje dois métodos bem bacana, que vai aliviar aquela ardência, aquela coceira. Aqui é a tragédia que tá na sua Pepeca, meu amor. Olha só, o vinagre de maçã tem propriedades antioxidantes, certo? Ajuda na eliminação das toxinas, é um poderoso antisséptico e antibiótico, por isso nós vamos usar o vinagre de maçã. Para esse tratamento, você precisará de uma bacia. Ai, meu Deus, Filó, tu é doida, é? Você precisará de uma bacia que caiba o teu traseiro. Não vai quebrar a bacia de sua mãe e falar que o Filó que mandou, por favor, hein? Bote lá o trenzinho que cabe o seu traseiro, que dê pra você, ó, lavar direito a sua Pepeca. E olha só, essa receita pode ser usada também para homens que estão lá, sabe? Com o trem bem estraçalhado, bem estragadinho, tá bom? De tanta fazer bobagem por aí. Ai, Filó, é? Olha só, pra essa receita super fácil, funcional e potente, nós vamos precisar só de um litro de água morna, tá gente? A gente vai lá morna, deixa ela quase fria, tá? Pra não queimar lá as partes íntimas. E 200 ml de vinagre de maçã. Filó, é muito vinagre de maçã. Pode ser aquele do mercado? Pra banho de assento pode, tá? Não tem problema não, mesmo que a gente vai misturar numa quantidade boa de água, tá? A Filózinha tem aqui, o meu é orgânico, tá gente? Mas não precisa ser orgânico, você pode estar usando outro. Se você tiver orgânico, melhor ainda. Filó, eu posso diminuir, eu não estou com tantos problemas assim. Posso diminuir o vinagre de maçã? Pode. Aí você coloca assim umas três colherzinhas só, tá? Mas olha só, faça esse banho de assento até três vezes por dia, até sarar todos os problemas. Filó, três vezes por dia. Minha filha, se a coisa tá feita, tá fedendo, a coisa tá feia, tá feita, tá fedendo, tá coçando, tá ardendo. Se der pra você fazer, até de quatro você faz. Ai, Filózinha, só doida, é. Olha só, se estiver com muita coceira, você tá desesperada, mas desesperada, tá com aquela ardência, ainda você tem que ir pra escola, pra faculdade, é de calça, tá aquele desespero, você não tá aguentando. Então a Filózinha vai te dar outra dica que vai te ajudar muito. Para obter um alívio imediato, use uma compressa fria lá na perseguida. Ai, Filózinha. É, como assim, Filózinha? Vamos botar gelo na perseguida, na peteca. Ai, Filózinha, só doida. É, gente, olha só. Ela irá ajudar a adormecer a área e reduzir a coceira e ainda reduz a inflamação. Vocês acreditam que o gelo tem esse poder? Além de reduzir a coceira, vai ajudar a reduzir a inflamação. Como assim, Filózinha? É muito fácil. Enrole alguns cubos de gelo em um pano limpo. De preferência, um pano que não tenha sido passado numa água que tenha sabão em pó, amaciante, que não tenha sobras de produtos no pano. Então pegue um pano bem limpinho e coloque gelo. Coloque este bloco de gelo na sua pepeca, certo? Na sua vagina. Durante minutos. Faça uma pausa de 30 segundos. Deixa eu te mostrar aqui, ó, como é que é, ó. Aqui. Peguei o meu paninho branquinho. Aqui dentro tem gelo, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó o gelinho aqui, ó. Ó, ó, ó. Ah, ó o gelo, ó. Aqui, ó, que faz assim um paninho bem limpinho. Aí você pega, faz uma trouxinha assim, ó. Aí tu vai lá, coloca na pepeca. Espera um pouquinho. 30 segundos. Você tira de novo da pepeca. Bota na pepeca e fica até tu aguentar. Tira da pepeca. Bota na pepeca. Tira da pepeca. Gente, a filó tá brincando, mas é um tratamento muito eficaz, muito potente mesmo. Repita até parar a coceira. Use quando achar necessário. Tá muita coisa, tá preta, a coisa tá fepo. E você vai lá e faça essa compressa gelada, tá bom? Que vai ajudar muito você. Gostaram da dica? A gente tem que se preocupar. Tem gente que tem vergonha de ir ao médico, esconde do marido. Do marido não aceita ir no ginecologista. O namorado não quer que mostre a pepeca. Hoje tem muitas ginecologistas mulher. Vai lá e fala, amiga, me ajude a cuidar da minha por seguida, porque a coisa vai causar tá feia. Isso é normal, viu, gente? Não penso que você é suja, é feia, é isso não por causa disso, não. Muitas, até adolescentes, têm muita infecção urinária, inclusive corrimento, tá? Olha só que bacana. Sabe quem está aniversariando hoje? O Max, esposo da Adriana Silva, de Bauru, São Paulo, eles são, ó. Um beijo, muita saúde, muita paz pra você. Sabe quem também está aniversariando? A Rosiane Silva. Um cheiro, minha flor, muita saúde. O Gustavo, filho da Alessandra Cristina também. Olha só, eu desejo a todos um final de semana lindo, mas amanhã, no domingo, eu estarei aqui bem cedinho. Não se esqueça de deixar o like, compartilhe os meus vídeos, traga as pessoas para serem felizes com a gente, tá? Um beijo e até amanhã bem cedinho.